Tô chegando Pronto Gostou? Você não devia estar lá no Flor do Caribe? Tinha que estar aqui, exatamente aqui Hoje é o último dia de show da Cristal, não é? É, deixei o Duque tomando conta Ai, deixei de contar uma novidade Sabia que eu já fiz um empréstimo? Eu e Thaís, a gente já tá trabalhando E ela me contou Você sabe que eu andei fazendo umas contas? Eu acho que logo, logo a gente vai poder ter nossa casinha E encher a casa de filhos Em primeiro lugar, eu vou registrar o Samuca no meu nome Cassiano? Deixa eu te ajudar, Estela, eu tô com o carro do Juliano aí O que você tá fazendo com o carro do Juliano? Eu encontrei com ele na rua, ele me disse o que tava acontecendo Eu vou levar as duas pro hospital, vem O que minha filha tem, Cassiano? Vai lá, fica calmo, tá? Eu tô aqui Pelo amor de Deus, doutora, me fala O que minha filha tem? Princípio de desidratação Ela tá tomando soro agora, depois a gente vai fazer alguns exames Obrigada A Laurinha vai ficar bem Ainda bem que você vem, meu amor Senão acho que eu ia enlouquecer nesse hospital E aí, falaram alguma coisa? Ela falou alguma coisa? Não, não é nada com a Laurinha Bom, eu vou ter que te mostrar Você vai ficar sabendo mais cedo, mais tarde Logo agora que a Laurinha precisava de mais parceiros pra continuar existindo Sem sede, sem casa, sem nada Agora é isso? A gente tem que enfrentar O Alberto pode me tirar tudo Menos a minha força A gente tem amigos Eu já posso levar a Laurinha pra casa? Já sim, Esther Vou providenciar a liberação Você ouviu? Dona Esther? Pois não Oficial de justiça Qual o problema? Eu trago uma ordem de busca e apreensão para a menor Laura Schneider Albuquerque Em nome de Alberto Albuquerque Aqui está a liminar assinada pelo juiz O CD da guarda provisória da menor para Alberto Albuquerque Por que o juiz me considera incapaz de querer a minha filha? As alegações são de que a senhora Esther Schneider Albuquerque Tenha abandonado o lar conjugal Levando seus dois filhos menores para residir com Cassiano Soares, seu namorado E agora nós precisamos levar a menor Senhor Alberto Albuquerque, aqui está o alto circunstanciado de entrega da menor Laura Schneider Albuquerque Por favor, senhora Esther Entregue a menor a responsabilidade do pai Não usa sua filha pra se vingar de mim, Alberto, por favor Não faz isso Você venceu, Alberto Eu voltei pra tua casa Não era isso que você queria? Eu voltei pra cá pra ficar com os meus filhos Ficar aqui? Quem foi que disse que eu quero você de volta? Eu não quero você Eu quero minha filha, que é sangue do meu sangue Parabéns, Alberto, você é um grande estrategista Porque você sabe que eu não vou conseguir me separar dos meus filhos E você está pedindo pra voltar a morar nessa casa? É Eu vou ser generoso, mas essa vez eu aceito você de volta Basta que você retire o processo de divórcio Que você tire de uma vez por todas o Cassiano da sua cabeça Tudo bem Eu vim pra essa casa pra ser mãe dos meus filhos Nunca mais eu tô mulher O pouco que você tem pra me oferecer é muito pra quem te ama tanto Cadê as crianças? Elas estão na casa do Alberto Como é que é? Eu não sei como Mas o Alberto conseguiu tomar Conseguiu tirar a guarda da Laurinha da Esté Olá, YouTube Oi, pessoal, vocês estão bem? Eu tô muito bem, graças a Deus Engrandecemos o nome do Senhor Porque ele é bom o tempo todo Pessoal, pra quem sabe ler e já leu Pra quem não sabe ler com carinho e com respeito eu explico Eu tô dizendo que a continuação da parte 13 Esta parte 13 Está na parte 14 Que eu vou postar ainda hoje, se Deus permitir O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vocês não são obrigados a assistir o meu momento do react Querendo, vocês podem interromper o vídeo Esperar eu postar a próxima parte Que eu vou postar ainda hoje, se Deus permitir E assistir, ou seja Poder assistir simplesmente os primeiros minutos de cada parte Que corresponde à história, que corresponde à novela E aí quando eu aparecer, vocês podem interromper Então, aqui no finalzinho Eu acho que se eu falo muito pouco Isso não é relevante Vocês têm a possibilidade de não assistirem E pessoal, só pra vocês terem noção Os primeiros minutos, eles estão todos muito bem organizados De uma parte, a continuação da outra história Não tem nada fora do lugar E lembrando que eu tenho noção De que os primeiros minutos são muito curtos Por isso que eu posto 4 vídeos por dia Tá bom? Sim, sim, são 4 vídeos por dia pra compensar E é isso Faço questão de explicar isso aqui em cada vídeo Porque eu creio no nome de Jesus Que tá chegando gente nova aqui no canal Inclusive, sejam bem-vindos, novatos Vocês estão bem Muito obrigada pela força Muito obrigada pelo apoio E é isso Espero que gostem das histórias e do canal Gente, antes de eu começar aqui a tagarelar Porque eu falo muito sobre a novela em si Eu queria pedir que vocês se inscrevessem No meu canal pessoal com o boy O link está aqui afixado no primeiro comentário Não é obrigatório, claro Porém eu ficaria muito grata Se vocês pudessem dar essa força E também queria pedir que vocês se inscrevessem Não se inscrevessem nada Que vocês me seguissem no Instagram O link está aqui na descrição do vídeo Até porque é muito mais fácil conversar comigo lá Todo mundo que já mandou mensagem lá no direct Sabe que eu respondo e é isso Inclusive essa história que eu tô a postar Porque alguém pediu lá E eu já tô a trabalhar em outras histórias Que outras pessoas pediram lá Então pessoal, é importante que vocês sigam, tá bom? Gente, na parte anterior Aconteceu tanta coisa Porque nós vimos que o Cassiano Ele foi sequestrado Mas graças a Deus Os amigos dele foram lá E resgataram ele E ele voltou pro Brasil Diferente da primeira vez Que ele ficou sete Há foram sete anos preso Dessa vez de que em específico Ele não demorou Ele foi lá Os amigos foram lá rapidamente E graças a Deus Conseguiram salvar o Cassiano E ele voltou pro Brasil Só que quando ele voltou pro Brasil Parece que tava tudo uma maravilha, né? Cassiano estava se dando Mais ou menos bem com o filho Apesar do psicopata do Alberto Ter lá agitado Colocado minhocas demais Na cabeça da criança O que eu particularmente Deixei aqui a minha opinião Não acho certo Eu acho que as pessoas Devem aprender a deixar as crianças Fora dos problemas deles E não só as crianças Terceiras pessoas em especial Fora da relação deles Porque não adianta Tu teres um problema com o fulano E agitar o outro A não falar com o fulano Vocês entendem? Então não é muito legal isso E vocês viram também Que a Cristal, cara Veio pra fazer a inauguração Do bar do Cassiano Flor do Caribe Gente Eu mostrei a minha indignação Aqui completa Pelo fato do Cassiano Não ter colocado um stop Não ter freado a Cristal Por quê? Primeiro que a Cristal é famosa Onde a Cristal está? Estão lá paparadas Estão lá fotógrafos Estão lá Todo mundo está lá Agora Cristal chega A primeira coisa que ela faz É dar um selinho no Cassiano E Cassiano Simplesmente não se expõe Não afasta ela E continua sorrindo Como se tivesse acontecido A melhor coisa do mundo Estar lá vendo E ela totalmente indignada E o Cassiano Cara Eu confesso que eu achei O Cassiano muito Muito desnecessário Ele não soube se impor E ele ao mesmo tempo Pra mim A meu ver Ele não soube valorizar a Esther Tudo bem aí Talvez vocês tenham Uma outra opinião Porém eu mantenho a minha própria opinião É que o Cassiano Não se comportou bem Perante a Esther E tanto é que vocês viram Que também quando ela estava Deu o próprio show Foi a Esther quem teve que frear Tipo você já deu o seu show Vai embora Porque o Cassiano Ficava lá todo sorridente Ela dançando Se insinuando pra ele Lá nas fuças dele Come on Cassis boy Ah não Não é assim E nessa parte aqui em específico Nós vimos que o que? A Esther continuou Relacionamento com O Cassiano Cara parecia que tudo estava a mil maravilhas Eles fazendo planos Que iam ter casa E eu já cansei de dizer aqui Geralmente quando o casal está muito bem No meio da novela Vai dar bosta Porque nas novelas Nas séries Tudo de coisa assim Casal de romances Ele só tem que ficar bem 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 mesmo É no final Porque aqui no meio É que é impossível Porque a história precisa continuar A novela precisa continuar E pra novela continuar É claro que o autor dá um jeito de Separá-los Então A Esther estava aqui fazendo mil planos Maravilhosos com o Cassiano A filha dela passou mal O Cassiano foi todo um gentleman Levou ela para o hospital com a criança Ajudou Inclusive eu achei muito legal da parte dele Não vou culpar o Alberto Porque se Alberto soubesse Teria ido Então Se Alberto não estava no hospital É porque ele não sabia que a filha estava no hospital Vocês entendem? Então aí eu não vou dizer que o Alberto foi um péssimo pai não Porque Ele não foi um péssimo pai Ele não sabia Simplesmente ele teria ido Só que pessoal Alberto estava quieto demais O que preocupava todo mundo aqui Porque a gente ficava perguntando Como é que Cassiano está tão bem E Alberto está quieto demais Significa que Alberto estava tramando alguma coisa Que era pedir a guarda da Laurinha Não poderia pedir a guarda do Samuca Porque o Samuca não era filho dele O Samuca era filho do Cassiano Então ele não tinha como pedir a guarda Vocês entendem? Mas ele queria de qualquer forma Tocar a Esther Ele estava sendo um péssimo pai Nesse momento usando a filha Porque os filhos não são os objetos Para a gente dispor da forma que bem entende Tá bom? Então o que ele queria Era só trazer a Esther para perto Porque ela sabia perfeitamente Que a Esther não ia conseguir ficar longe da filha E a filha era tão pequena Deveria ter o que? Um, dois anos ali Tão pequena que era aquela Laurinha ali Então ele pediu a guarda Ele conseguiu a guarda Eu nem sei como É que o juiz faz isso Tipo o quê? Ele pedir a guarda O juiz nem sequer notificar a Esther Que estava a pedir a guarda Nem nada do gênero De nada Só dá a guarda para ele Gente! Que bosta foi aquela Que eu não entendi Como é que um processo roda, roda, roda E a mãe, a própria mãe Não fica sabendo Que o pai estava pedindo a guarda Choquei Mas achei essa novela Que às vezes me deixava meio bugada Eu confesso E claro que a Esther voltou para casa Na verdade é o que o Alberto queria Que a Esther se separasse do Cassiano E voltasse para casa Depois ele é tão psicopata Que fica com um negócio na cabeça Tipo Ah! Não me interessa se você fica comigo Não! O importante é que você está separada Dele estar aqui morando comigo Que doente Que doente Inclusive se vocês querem ver A parte 14 Se estão Ainda hoje Que eu vou postar Depois dessa história aqui Aliás, depois dessa parte Então a continuação Eu vou postar ainda hoje Se Deus permitir Inclusive Vemo-nos lá Ativem o sininho Para não perderem a notificação E sem mais demoras Sem mais regulação Eu vou desaparecer Do vosso belíssimo ecrã Em 3, 2, 1 Tchauzinho 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 Tchauzinho